Entre no Universo Gamer com a Majestoso Store, você vai encontrar os melhores acessórios, mochilas personalizadas, moda pra cosplay e muito mais. Agora com frete gratuito pra Brasil e Portugal. Seja nerd, seja gamer, seja majestoso. Link na descrição. É meus caros gamers, vamos falar a realidade? Parece que tá tudo se moldando para que streaming seja o futuro do mundo dos games, assim como tá sendo o presente de muitas outras mídias. A gente vê streaming chegando aí, por exemplo, com música, com aplicativos como Spotify e Deezer dominando o mercado. E será que a gente vai ver isso também acontecendo com o mundo dos games? Tudo tá indicando com sim, por meio do Google Stadia, também pelo Project xCloud e o futuro projeto de streaming da Playstation. Mas, galera, sério, o plano, a ideia do Google Stadia pra poder ganhar os gamers, pra poder dominar o mercado de streaming, é inacreditável, bizarra e na boa. Se isso daqui funcionar, você pode ter certeza que vai ser extremamente bizarro e estranho. Galera, quem fala que vocês é online da central e agora eu e o White vamos explicar pra vocês. Essa ferramenta bizarra que o Google Stadia tá desenvolvendo pra acabar com o lag de uma maneira totalmente surpreendente, né, cara? Eu acho que isso daqui eu não consigo nem imaginar como é que isso vai funcionar, cara. Exatamente. Tipo, a gente não consegue ter isso em mente, não é uma coisa palpável nos dias atuais, porque a gente vai estar falando pra vocês de uma coisa que é basicamente um algoritmo, um bot, alguma coisa que vai aprender sozinho o que você está pensando antes de você executar o movimento. Então, assim, a gente vai passar tudo pra vocês e vocês vão entender como isso aqui é uma coisa muito futurística pra gente pensar agora. Cyberpunk 2077, literal. Não, o Google Stadia vai dominar o mundo, velho. Olha, galera, vamos entender essa história bizarra, essa tecnologia que o Google tá querendo trazer. Antes de mais nada, eu só convido vocês a se inscreverem aqui na central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum upload nosso, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, o outro às sete da noite, então clica no sininho pra não perder nenhuma novidade. Galera, como vocês sabem, foi há alguns meses atrás que o Google anunciou o Stadia, que seria um novo serviço de streaming de jogos baseado em clássico. A gente já explicou antes, mas é basicamente. Pensa você abrir o YouTube, só que ao invés de você estar vendo um vídeo, você consegue jogar o game pelo YouTube, entendeu? É basicamente isso. Você manda controles, manda comandos através de um teclado, de um joystick. Só que ao invés de ele estar rodando no seu computador, ou no seu tablet, ou no seu celular, ele está rodando nos servidores do Google, e aí você controla ele por distância. Ele só manda imagem pra você, você não tem que fazer nada. Você pode jogar, por exemplo, no Google Chrome, tá ligado? Você abre uma página do Chrome e você tá jogando um game, tipo, pesadíssimo, tipo um Assassin's Creed da vida. É incrível. Só que tem vários problemas atualmente, né? Exato. E o maior desses problemas, é claro que é o lag. Porque você pensa o seguinte, pra você rodar o seu jogo atualmente, você já tem lag. Você já tem aquela coisa de demorar pro seu personagem se movimentar. O chamado ping, né? Por isso que as pessoas usam o servidor, por exemplo, no Brasil, que o ping é menor. Se você tenta jogar um jogo multiplayer, sei lá, nos Estados Unidos, pega lá, leste dos Estados Unidos, oeste, você vai ter, tipo, cento e poucos, quase duzentos de ping, tipo, na Europa. Aí, se você quiser jogar na Ásia, por exemplo, tem um ping maior ainda, que é o tempo de resposta do servidor te mandar. Então, pra você ter noção de quanto tempo você perde ali milissegundos, que deixa a jogatina um pouco estranha, né? E aí você pensa que isso é só uma situação online. Agora, pensa que todo o seu jogo, 100% dos seus movimentos, das suas ações, tudo que você fizer no jogo, vai ser baseado em lag, vai ser baseado em internet. Lembra a apresentação deles na E3? Que eles mostraram jogando Assassin's Creed, o Odyssey, e que mesmo sendo um servidor deles, controlado por eles, e um jogo single player, o cara, tu via na câmera ele apertando o botão do personagem subir numa parede, demorava, tipo, segundos pro cara subir, tipo, what the fuck? Sim, então, tipo, é uma ideia legal, uma ideia incrível, né, de você não precisar ter um console ou um PC forte, você simplesmente abrir o seu Google Chrome, abrir um aplicativo no celular, e tá rodando, né, um mega jogo pesado, a distância, por meio da internet, mas, cara, é aquela coisa, o lag vai gerar uma experiência confusa, vai gerar uma experiência lenta, e vai gerar uma experiência que não vai ser tão interessante assim, não é? Sim. Entretanto, olha só, o Google tá pensando em uma maneira de acabar com esse lag. Cara, essa maneira é tão absurda, é tão bizarra, que eu realmente não sei como é que eles sequer estão planejando isso. O que eles estão querendo fazer pra counterar esse lag é, basicamente, prever os seus movimentos. Prever o futuro, tá ligado? Eles querem prever o futuro, é exatamente isso. Eles estão com um algoritmo, de acordo com o próprio Google, eles estão com um algoritmo, uma ferramenta que vai prever o que os jogadores vão fazer, antes deles fazê-los, e depois transmitir essas ações de volta pros jogadores, conforme eles estão fazendo elas. Tem noção que é tipo, eu não sei como, mas ele vai prever que você vai fazer tal coisa, já vai preparar ela, já vai fazer, pra quando você apertar o botão já tá sendo feito. Vamos pegar um exemplo aqui, sei lá, você tá jogando, sei lá, Gear 5, e aí o stage vai prever você, dizendo o quê? Nossa, tem muitos inimigos aqui, ele vai atirar. Então logo, ele já vai deixar pré-programado que você vai atirar, e aí quando você atirar, não vai ter o lag, porque ele já sabia que você ia atirar. Só que aí, eu penso o seguinte, Lion, e se eu trollar o jogo? E se eu trollar o jogo? Tipo, tá, o Google Stage já sabe que eu tenho que atirar porque tem inimigos, mas e se eu quiser tentar passar correndo? Vamos pegar, tipo, um jogo melhor pra isso. Vamos pegar Dark Souls. Você pode simplesmente sair matando tudo, quando tem inimigo, ou tem partes que você não quer passar de novo porque os inimigos voltam, e você quer, tipo, passar correndo, né, pra não perder vida, etc. Porque é um jogo difícil. E aí o stage já vai saber que eu tenho que matar, mas eu não vou matar, e eu vou bugar o jogo, vai crachar? O que vai acontecer, mano? Não sei. É bizarro. Como que você vai poder quantificar o que um jogador vai fazer em um jogo que tem, por exemplo, N opções, N ferramentas? Ele tá falando de atraso negativo, né? Então, tipo, basicamente seria, tipo, ele fazer ação por você, velho. É estranho, cara. Essa tecnologia que foi descrita pelo vice-presidente, o Madi Bacar, ele chama de latência negativa. Exato. E ele diz mesmo, ele mesmo diz que isso pode fazer com que o Google Steiria tenha menos lag do que um PC em um ou dois anos depois. Tipo, cara, peraí, será que você quer fazer um serviço de streaming que tem menos lag do que um PC normal? Não, o PC, por exemplo, tem aí teclados, mouses, tudo com milissegundo de resposta, velho. Um milissegundo. É, tipo, instantâneo. E o cara quer fazer menos que isso. Vamos falar a realidade. Mesmo que essa tecnologia de fato funcione, é o que você falou, White. Se o jogador quiser trollar e tomar uma atitude totalmente inesperada, você vai sentir uma diferença violenta nessa atitude, é isso? Exato. E aí, tipo, se você parar pra pensar, olha só. Se você, se ele tava programado, se ele fez uma ação já, deixou engatilhado que você ia atirar e você não fez isso e faz outra ação, você vai sentir o atraso maior. Sendo que se você atirasse, você não sentiria esse atraso, porque já tava programado. Então tua gameplay vai ficar extremamente instável. Você vai sentir, tipo, em 10 segundos que tá atrasado e outros 10 segundos que não tá, dependendo das tuas ações. Então você meio que vai achar que tua internet tá ruim a todo momento. Entendeu? Isso é muito esquisito, velho. Tipo, não faz muito sentido pra mim, só vendo isso na prática, quando eles lançarem, se lançar, né, porque é uma proposta inacreditável, na minha opinião, é muito futuro pra mim isso, tipo, prever o que tá na minha mente, tá ligado? É muito louco isso aqui, velho. Não, e sem falar que, cara, independente dessa tecnologia, tem a questão da própria internet. Mano, os caras podem fazer o melhor sistema de previsão do mundo. Se a sua internet cair por meio segundo, acabou. Tá ligado? O seu movimento, o seu... Sei lá, vamos supor que você tá fazendo um parkour no Mirror's Edge, cara. Se caiu a internet por meio segundo, você precisava daquele meio segundo pra apertar o botão na hora e não apertou, pronto, você caiu. Já era. E saca? Tem coisas que nem mesmo a tecnologia em questão de dados, em questão de linhas de código, podem resolver. Que é o quê? A conexão, cara. Tá fazendo um serviço baseado em conexão, se a conexão cair, já era. Entendeu? Então são coisas que não podem ser simplesmente quantificáveis. Eu não sei você, mano, mas o Google Stadia pra mim, essa questão de cloud é uma coisa legal, é uma inovação, é... Pô, tô curioso, muito. Mas vamos falar real, isso aqui não substitui um hardware aqui na minha frente jamais, velho. Não substitui meu PC, não substitui meu Xbox, meu Play 4, meu Switch. Não dá, velho. Eu não sei quantos anos essa tecnologia vai ter que tá movimentando o mercado, tá evoluindo, pra eu chegar aqui e falar pra vocês, hoje eu digo que isso aqui é melhor que um console tradicional, velho. É muito difícil, velho. É muito difícil, tem muitos problemas que eu não tenho aqui. Por exemplo, se eu quiser jogar offline, eu acho que é o que mais ferra pra mim a questão do online. Tudo bem, hoje em dia todo mundo tem internet, você tá conectado a todo momento. Sim, concordo. Mas e se cair minha internet e eu quiser continuar jogando? Acabou, velho. Não dá mais. Entendeu? Eu quero ter um hardware. E tem aquela questão, cara. Eu acho que a internet não tá preparada pra isso ainda, saca? Às vezes a gente chega num momento no mundo dos games em que os caras têm uma tecnologia legal, têm uma ideia interessante, estão tentando praticar, mas o mundo ainda não tá pronto pra isso, entende? Eu acho que essa vai ser a situação com o Steiria, com o streaming em geral. Eu acho que vai começar a ser implementado, mas a internet não está pronta pra isso ainda. A gente precisa de conexões melhores, mais estáveis, mais rápidas, a ponto de ser imperceptível, entendeu? Sim. O lag. E aí sim a gente pode começar a ver streaming de fato rolando com games. Isso é um dos motivos pelo qual 15% das pessoas estão interessadas nisso. O resto tá cargando. Exato. Porque já sabem que não vai ser tudo isso. Então, é bizarro, é no mínimo interessante nessa proposta do Google, mas, cara, eu não boto fé nenhum, eu acho que... Nenhum. Esse sistema de latência negativa vai ser um flop, eu acho que ele vai ser totalmente estranho. Vai, pode ter certeza, vai ter momentos em que o jogo vai ser jogado por ele mesmo, você não vai apertar o botão, ele vai se movimentar, e vai ser estranho, vai dar uma sensação de náusea no jogador, tá caro, tipo, mano, não tenho controle, não tá acontecendo. E o pior ainda, não vai resolver os problemas do streaming. Então, é ver pra crer, né? A gente espera, né, uma oportunidade que, nos próximos anos, o histeria de fato chegue aqui no Brasil. É, a gente não tá botando defeito no bagulho porque a gente quer que vá mal, né? A gente só tá aqui dando os pontos que a gente acha que o porquê que isso vai ir mal, entendeu? É basicamente isso. Mas eu espero que dê certo, porque é uma coisa incrível. Eu acredito que não vai dar certo, na minha opinião, né, eu chuto que não vai virar, mas vamos ver pra crer, né? Vamos esperar o que vai acontecer, quem sabe a gente testa e de fato funciona isso que nem eles estão prometendo, não é? Mas tecnologia de prever movimento, de leitura de futuro aí, eu acho difícil. De qualquer maneira, qual que é a sua opinião em relação a isso? É o que muita galera diz, né? Se tem alguém pra fazer o improvável, se tem alguém pra fazer o impossível, normalmente esse alguém é o Google. Mas você põe fé nisso? Você confia até no Google pra prever o futuro? Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater sobre essa tecnologia de lag negativo que eles estão prometendo pro Steiria. Beleza? Não esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações aqui da Central pra não perder nenhuma novidade. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais, valeu. Tchau.